Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo. Galerinha seguinte, depois de centenas de pedidos, tanto aqui no canal como nas outras redes sociais, finalmente criei nosso grupo oficial do canal. Isso mesmo, um grupo feito para vocês, inscritos. Nosso grupo foi criado lá no Facebook com o seguinte intuito, melhorar a interação entre os jogadores. Lá no grupo você poderá criar novas amizades, recrutar novos membros para a sua guilda, ou conseguir entrar em uma guilda. Além de criar e participar de publicações interativas, como brincadeiras, memes, compartilhar seus melhores momentos no Venglories, com prints e vídeos. Se você tiver um bom conhecimento sobre algo relacionado ao Venglory e quer compartilhar, é simples, basta fazer uma publicação lá no grupo, assim você vai estar ajudando muita gente. Para fazer parte desse grupo é bem simples, basta clicar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo. E assim que o link abrir, clique na opção participar do grupo. É muito importante que você lê as regras do grupo, que está na publicação fixada. Então é isso, jovens. Por hoje é só. Esse vídeo foi bem rápido apenas para dar essa notícia. Só lembrando que amanhã, meio dia e meia, tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Então é isso. Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold. Tchau!